Eu sei que problemas virão, dores por falta de alguém Que lhe estenda a mão e fale palavras vividas Cristo contempla a tua dor, ele te olha melhor Os teus sofrimentos e suas tristezas, nada se esconde do Pai O choro pode durar uma noite inteira Mas a alegria virá amanhã Amanhã, amanhã Amanhã bem cedo Deus te responderá